Você nos enganou com sua velocidade. Ah, Mestre Kami. Sabe o que é isso? Nossa, são os óculos do Mestre Kami. É o meu título, foda-se. Vegeta na abertura? Não vi. Agora ele vai ensinar a técnica dele. Como foi que sobreviveu depois daquela grande explosão? É verdade. Como foi isso? A gente sabia que a nave de Frieza estava quebrada. Até o senhor Kaiô disse que não podia se salvar. Ah, então, né, Goku? Conta. É, eu também pensei que não ia me salvar. Vai, funciona! Esse planeta vai explodir! Mas que droga! Merda! Por que que eu fiquei aqui? Naquela hora de desespero, eu quase desisti. Mas aí, tive sorte de achar essa pequena nave espacial. Vamos ver até onde vai esse rolê. Eita, bora, vamos. É um pouco antes que o planeta explodisse. É verdade. Essa era a nave onde viajavam as forças especiais Guineo. Eu entrei imediatamente. E apertei vários botões até ligá-la. O segredo é, aperte todos os botões até fazer alguma coisa. Droga! É, vocês estão ligados assim, sabe? Provavelmente vai ficar lá pra terça-feira, né? Por quê? Espera! Do Vegeta! Do Vegeta! Do Vegeta, né? Do Vegeta, né? O Vegeta não foi pra ir junto com o Frieza. Do Vegeta! Do Vegeta! Dos Guineo? Ah, porque eu já dava que essas... Naves eram exclusivas, tipo, dos Reaquins. Mas era, tipo, exclusiva do... Eu sou muito jumenta. Eu sou muito jumenta. É, ele foi jogado, tipo, pela explosão. Ela foi jogada nesse planeta. A roupa que ele tá usando. Que lugar mais estranho. Eu tô achando que aqui não é o paraíso. Que lugar mais estranho. As Forças Especiais Guineo... Pretendiam atacar o planeta Iadorá. Por isso essa rota estava no computador. Hum, agora entendi. Essa roupa esquisita pertence aos Iadorá, certo? É, eu me dei bem com eles. Por isso me deram um presente. Não é muito bonita. Mas a minha tava toda rasgada. Uhum. Eu te conheço muito bem, Kakaroto. Você não iria ao planeta Iadorá pra voltar sem nada. Eu sei que eles não têm força, mas usam técnicas especiais. Ensinaram pra você, não foi? Hum... Adivinou! Entendi. Então é por isso que você não tinha voltado, não é? Doença do coração que eu tenho certeza. Mostra pra gente as técnicas que você aprendeu. Nossa, pegando doença estranha num planeta diferente, trazendo pra Terra. Me deu muito trabalho pra aprender, mas eu finalmente consegui dominar a técnica do teletransporte. O teletransporte? Isso é verdade. Anda, Goku, fala! Querem ver? Tá legal. A técnica não é se concentrar no lugar onde você quer ir. Mas sim na pessoa que está nesse lugar. É preciso sentir sua energia. Por isso, não dá pra ir a lugares que não se conhecem. Vamos ver aonde eu quero ir. Já sei! Tchau! Até já! Fui! Titi. Isso, meu! Isso não é teletransporte. Você só nos enganou com sua velocidade. Tará! Ah, Mestre Kami! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nossa, são os óculos do Mestre Kami. É verdade! Hã-ha! 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 Hã-ha-ha! 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 Hã-ha-ha-ha! Hã-ha-ha! Kuririn, quando voltar entregue para o Mestre, por favor. Tá, como quiser. Você conhece todo tipo de técnica, não é? Hã-ha-ha! Não, ainda falta muito. Hã-ha-ha-ha! 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 Rá-ha-ha-ha! Hum! Esqueceu! É que eu acabei de me esquecer! Ele contou o dia, a hora e o local Daqui a três anos, em 12 de maio, às 10 da manhã Vai acontecer em uma pequena ilha Que fica a 9 quilômetros da capital do sul Ainda bem que tinha mais alguém escutando Porque se dependesse de mim também Eu já nem lembrava mais Daqui a três anos, em 12 de maio, às 10 da manhã Vai acontecer em uma pequena ilha Que fica a 9 quilômetros da capital do sul Melhor chegarmos uma hora antes, às 9 da manhã, certo? Piccolo, você salvou minha vida Ei, você não tem vergonha? Ainda bem que o Piccolo ouviu a conversa Aquele que não tiver confiança em si mesmo Que nem apareça, os inimigos estarão muito fortes Não seria muito conveniente aparecer alguém que viesse a atrapalhar É verdade, é bom que não venham Por favor, não me faça rir Não será você que não tem confiança em si mesmo? Mano, seria muito foda Se esse episódio Que os androides aparecem Chegasse no mesmo dia que a gente fosse assistir esse episódio Ouçam, rapazes Eu acabo de ter uma ideia genial Não é melhor derrotar agora esse tal de Dr. Mac? O suposto criador dos androides que irão ameaçar o planeta? Hum? A gente não sabe onde ele se encontra Mas podemos perguntar para o Shenlong Eu tenho certeza que ele vai nos dizer Assim não é preciso sofrer depois que esses três anos se passarem O que acham? Isso mesmo, é verdade, Bulma Você tem toda a razão Assim não é preciso lutar daqui a três anos Você é uma gênia Se fizerem isso Eu faço vocês em pedaços Com minhas próprias mãos Entenderam? Óbvio que os Saiyajins Óbvio Óbvio Estamos falando com quem? Com os Saiyajins Não, mas isso é muito sério Não estamos brincando O destino da Terra depende dessa luta Bulma, não provoca ele Gugu, você pensa a mesma coisa, não pensa? E o Vegeta? Eu, eu sinto muito Mas a verdade é que eu também quero lutar E além disso, Bulma Esse cientista ainda não construiu nada Não tem por que destruí-lo É melhor deixar ele em paz Ouçam Não temos por que ficar com esses bárbaros Saiyajins Esses caras só gostam de lutar Se vocês morrerem Não vão voltar a viver É melhor pensarem bem Também vou lutar Quero ver até onde eu posso chegar Bulma, é melhor você ir recrutar a Titi E se eu morrer É porque sou mesmo um perdedor Bulma, vai recrutar a Titi Não pode ser Escuta, Bulma Sabe o que eu estou pensando? Todo mundo que está aqui Era inimigo no passado Até eu no começo Não suportava o Goku Mas sempre que aparece um inimigo forte A única solução é unirmos as forças E sem perceber Todos viramos amigos Sabe o que eu acho, Bulma? Que isso não acontece todo dia E tudo porque os adversários Vêm a ser terríveis O que você quer dizer? Vem Ou seja Ele quer recrutar uns androides Para o bonde Ele quer chamar uns androides ali Sabe, tipo Vai que tem um androide bonzinho Que acaba ficando do lado deles Sei lá, tipo Uns 18, né, chat? Se lutarmos por um objetivo em comum Não vai haver nenhum problema Com a ajuda de Piccolo Mas o que não sabemos É até onde pode chegar Vedita Pense nisso, Bulma Ei, Kuririn Você estava falando Alguma coisa interessante? Não seja insolente O que eu estou dizendo É a verdade Que grosso Tá legal Eu já entendi Façam o que quiserem Agora, seria muito perigoso Para uma cidadã normal Como eu Fazer parte desse grupo Vamos lutar pela paz no futuro E seremos vencedores Algum androide que curta um calvo Ah, sim, é Me perguntaram também Se eu sabia Vocês já sabem Da onde vem Estão loucos E pensar que vou ter que continuar Fazendo parte desse grupo Daqui a pouco E aí Tchau, tchau.